Olá pessoal, boa noite. Ainda né? Boa tarde a todos, né? Deixa eu falar pra vocês. É o seguinte, tô aqui pra falar que eu, né, eu atualizei meu celular e tudo. É, eu vou te falar, eu vou falar mais umas coisinhas aí. É, eu passei por isso aí do celular travar, reiniciar e tudo, né? Só que aí eu restaurei, né, e instalei os aplicativos recentes que eu uso mais. É, tô querendo só mesmo passar essa dica aí pra vocês, pra vocês. Faz isso no celular de vocês, tá? Que isso aí vai, né, facilitar pra vocês. O celular vai parar de reiniciar. Eu fiz isso nunca mais, meu, deu problema assim, né? Vai parar de gravar. Vou comprar o cartão e quem souber aonde tem cartão de memória, aonde vende. Por favor, comenta aí, responde aí, minha pergunta, ok? Beleza? Responda aí pra mim, aonde tem cartão de memória. Fica com Deus. Beijo, galera. Fui.